30 dias de noite chegou na Netflix e pasmem, eu nunca tinha assistido esse filme até agora. Mas vocês me recomendaram lá no Twitter, lá no Instagram, falaram, assiste, você vai curtir, tem vampiros, é legal, veja, e eu fui da Play. E até que me surpreendi, hoje eu quero falar sobre esse filme e também sobre a sequência dele que tá disponível no HBO Max. Então a gente tem bastante coisa pra discutir aí sobre esses dois longas, sobre o que é bom, o que não é tão bom, o que é muito legal, o que não é tão legal. Esse vídeo vai conter alguns spoilers, então se você ainda não assistiu já fica avisado, e é isso, vamos lá falar sobre ele. Mas antes de continuar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, porque isso apoia os Domingos de Terror, então se você gosta desse quadro, clica no botão do like, também se inscreve aqui no canal no Botão Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui, e claro, vai lá embaixo me contar o que você acha desses dois filmes, qual o seu preferido, o primeiro ou o segundo, você gosta do segundo? Tem gente que não gosta tanto, coloca lá que eu quero muito saber. Vamos começar o vídeo já falando de 30 Dias de Noite, de 2007, que é ambientado na pequena cidade do Alasca de Barrow, onde a escuridão total dura 30 dias consecutivos, e durante esse período escuro, um grupo de vampiros sanguinários ataca a cidade e aproveita a falta de sol pra matar todos ali que eles puderem. Mas o xerife Elban e sua ex-esposa Stella acabam ali se reunindo a um grupo de sobreviventes, e agora todas essas pessoas têm que pensar em maneiras de continuarem vivos durante todos esses dias escuros. A premissa é bem simples, e o filme também não vai muito além disso, é um filme simples. E pra quem não sabe, esse long é baseado numa HQ famosa de mesmo nome, que assim, eu nunca li, mas me falaram que a HQ e o filme são diferentes, não foi uma adaptação tão fiel, mas que ainda é um filme interessante dentro da proposta apresentada. Não posso falar em relação à HQ porque eu nunca li, mas eu posso falar do filme, que eu curti. Achei ele bem tenso na medida certa. A ambientação na neve ajudou muito esse filme a funcionar bem. Além disso, os vampiros foram o grande ponto forte, porque eles eram muito bem feitos e diferente de vampiros habituais, que a gente geralmente está acostumado a ver em filmes. Todos eram bem selvagens, sanguinários, e nem tinham remorso. Eles torturavam as pessoas ali sem dó. E essa forma voraz com que os vampiros foram apresentados, acabou fazendo com que esse filme fosse bem frenético. A gente não tinha um momento pra respirar. Era correria atrás de correria. Até o momento que tinha diálogo de personagem X ou Y, dois minutos depois já tinha correria acontecendo. Isso é muito legal. As cenas de ação aqui eram bem intensas. E até tivemos aquela cena memorável da criancinha vampira devorando uma pessoa e depois tentando matar um do sobrevivente. E essa menininha acaba sendo morta de uma maneira bem sangrenta. O guarda esse filme é impecável. E claro, eu também não posso esquecer da luta final dos vampiros contra o Eben, que estava vampirizado ali no final. Foi uma luta que agregou demais a narrativa, mostrou um arco legal pra ele. E ele enfia na mão, dentro da boca do chefão dos vampiros. Foi super satisfatório. Essa cena eu levantei e só falei, fiz... Yeah, é isso aí, moleque. As coreografias da cena de ação aqui do filme funcionaram tão bem porque elas conseguiam ser brutais e ao mesmo tempo realistas. Então foi um ponto que eu, pelo menos, sempre olhava com os olhos brilhando. Eu gostei bastante da forma com que tudo era conduzido. Mas como nem tudo é perfeito, eu senti que a história beira a previsibilidade. E acaba que você antecipa a maioria das mortes. Poucas dessas mortes chegam realmente a doer na gente. Então a gente tá vendo o filme e a gente sabe que o personagem X ou Y vai morrer. Mas assim, a gente nem liga muito pra eles. Tanto que eu tava mais do lado dos vampiros fazerem uma carnificina do que em si das vítimas tentarem se salvar. Eu sei. É, eu tava torcendo pras vítimas irem morrendo. Porque assim, era difícil a gente criar uma ligação com essas vítimas porque os personagens secundários que eram essas vítimas eram bem rasos e desinteressantes. Nenhum deles tinha uma motivação pré-estabelecida, uma backstory. Até mesmo os dois protagonistas, que eram os que tinham mais desenvolvimento, às vezes pareciam meio irrelevantes. Então a maioria dos diálogos desses personagens no geral não levava a gente a lugar nenhum. Mas é engraçado que mesmo com esses erros, o filme ainda consegue ter muitos acertos. É um filme divertido, engraçado, descontraído, bem assustador na medida certa. E o Josh Hartnett e a Melissa George formam a cola que une essa história toda, porque eles conseguem ser a alma que esse filme precisava pra funcionar. Eles também entregam personagens convincentes e bem relacionáveis. E claro, a sensação de claustrofobia de toda essa cidade tá isolada, toma conta da gente. Graças a essa atmosfera escura que o filme impôs desde o começo, tornando assim algumas cenas bem sombrias, tensas e assim, funciona pro propósito que foi apresentado aqui. Então no geral, o primeiro filme é muito interessante de ser assistido, é gratificante, tem cenários imemoráveis, é frenético e é aquele filme que eu assistiria de novo. Já o segundo, 30 Dias de Noite e Dias Sombrios de 2010, parece que foi só uma tentativa desesperada de conseguir aí lucrar em cima do filme anterior, que foi um sucesso aí, né, com o público. Tanto que ele foi feito pra DVD, né, e tem gente que nem sabia da existência dessa sequência. E você até nota a diferença de qualidade entre o primeiro filme e o segundo. Porém, ele parte do princípio ali, né, que o primeiro filme ainda existiu, então ele recapitula a história do primeiro, principalmente o final, e assim ele continua a história de onde ela parou, e mostra a Estela indo pra Los Angeles pra buscar vingança contra os vampiros. Ela tá obstinada a expor eles pra sociedade. Mas isso não vai ser ali uma tarefa muito fácil, já que eles são basicamente uma grande máfia e todas são comandadas pela líder Lilith, que acaba se tornando uma grande oponente da Estela durante o filme. O oponente é essa que aparece uma vez ou outra, né, não é tipo igual no primeiro filme que tinha um grande vilão, que assim, não era tão grande, mas ainda assim ele aparecia com mais frequência. Enfim, é isso. Essa sequência até foca em se aprofundar mais na mitologia dos vampiros, se aprofundar mais na comunidade dos vampiros. A gente tem mais elementos interessantes que trazem uma nova perspectiva pra narrativa, a gente tem uma mitologia mais abrangente sobre todos esses vampiros que a gente tá vendo, mas mesmo que eu ache essa premissa legal, interessante, essa abordagem da hierarquia que foi sempre apontada aqui nesse segundo filme, ainda assim, ele é um longa que nunca consegue chegar ao seu ápice. Tem um momento ali, logo no começo, que ele se estagna e fica até o final assim, parado, sabe? Nada de uau acontece. E o primeiro erro dessa sequência foi trocar a Melissa George pela Kiel Sanchez. Você sente uma estranheza gigantesca com esse request, e por mais que a Sanchez tenha se esforçado pra entregar uma performance boa, a Tadinha só conseguiu entregar algo exagerado e nada realista. Porém, como eu tô muito bonzinho, eu vou falar uma coisa que eu me diverti vendo, que foi, na verdade, a participação especial do nosso Boyd de From. O Tadinha aparece bem pouco, e quando aparece, ele também só serve pra virar vampiro e logo em seguida ser morto. E essa é uma pequena participação dele, que pra mim se tornou algo divertido nesse segundo filme. Eu dei uma leve risada, tirei foto, postei no Instagram. Então, assim, não foi uma coisa boa que o filme fez, na verdade, foi um momento bom que eu tive. É uma coisa muito diferente. Mas eu queria destacar alguma coisa que eu encontrei de positivo no filme. Coisa pouca. E foi só isso mesmo, né? Porque nada mais se destaca. As cenas de violência gráfica aqui nunca chegavam a ser impactantes. Até pareciam amadoras. Isso sem contar o roteiro, que era meio pastelão e fazia os personagens terem ações mais burras do que o normal. E isso só pra trama caminhar, porque sem essas ações burras, parece que o filme realmente ficaria parado e não se movimentaria. A atmosfera gélida do primeiro filme, que era um dos pontos mais fortes dele, foi totalmente perdida nessa sequência, já que ele é ambientado numa cidade grande. E acaba que essa ambientação nessa cidade tira aquela atmosfera mais presa, mais contida, e o filme se torna menos envolvente, menos impactante. Não tem a tensão que a gente teve no filme anterior. Aí vocês me perguntam, mas Matheus, não tem outro ponto positivo? Ai, gente, calma, deixa eu pensar, deixa eu pensar. A duração, a duração dessa sequência pode ser considerada um outro ponto positivo, porque é uma hora e meia. Então ele acaba sendo mais curto que o filme anterior, e pra mim a duração da sequência funcionou até melhor, porque o filme foi mais direto ao ponto, né? Tipo assim, não tinha muito ponto pra ele chegar. E mesmo com a duração reduzida, ainda assim ele não chegou a lugar nenhum. Mas, pelo menos a história não se arrasta demais, e até que ele também consegue colocar uma coisa ou outra importante e relevante pra essa saga, que complementa o filme anterior. Mas é difícil se envolver com os personagens, as motivações deles são superficiais, pouco convicentes, e até mesmo eles são dispensáveis e esquecíveis. E o primeiro filme acabou trazendo aquela abordagem única pros vampiros, e trouxe uma coisa nova, que assim, os vampiros eram sempre mais sexys, mais romantizados nas histórias, e aqui não, eles são sangrentos e sangue nos olhos. Então foi uma coisa nova que o primeiro filme trouxe. E acaba que esse segundo, além de tentar sexualizar os vampiros e distorar um pouco do que a gente viu no anterior, parece que eles se perdem também no que eles querem apresentar pra gente. Aí eles acabam criando cenas super mornas, que assim, a gente nem lembra muito delas, até as cenas mais imponentes desse segundo filme, que estão ali no último ato, são medianas. O final do primeiro termina com aquele sacrifício ótimo do Heber, que acaba se tornando vampiro pra destruir o líder dos vampiros, pra salvar, sim, os sobreviventes e a cidade. E acaba que esse desfecho mostra a bravura do personagem pra salvar os outros, e encerra a história com um confronto dramático e, ao mesmo tempo, bem intenso. Já esse segundo, a gente vê a Stella cortando a cabeça da Lilith, em uma cena que ela sai de uma banheira de sangue, e, depois disso, ela é resgatada ali do navio de vampiros que ela eliminou. Ela e os amigos mataram todos os vampiros daquele navio. E o que me deixa mais puto nesse final, foi que, diferente do primeiro que se finalizou ali com uma conclusão um pouquinho mais amarrada, esse segundo, na verdade, deixa uma ponta solta gigante. Já que a gente vê a Stella voltando pra casa, dando seu sangue pro cadáver do Erwin, que tava na casa dela, e ele volta à vida, morde ela, e o filme acaba dessa forma. Tipo, um final bem sem resolução, sabe? Dá aquela vibe de, ah, quem sabe, se esse filme fizer sucesso, se a gente faz uma sequência, só que, assim, vocês deveriam ter finalizado a história naquela cena do navio e pronto, mas não, quiseram trazer o cara de volta. Tudo pra ter um terceiro filme? Se você tivesse feito o segundo de uma maneira um pouco melhor, até, tudo bem. Mas nem isso, sabe? Filme flopou horrores, nem o povo que gosta do primeiro gosta desse segundo. E eu entendo agora o motivo de não gostar desse segundo, porque foi bem difícil assistir até o final. Mas é isso, né, gente? Trinta dias de noite, os dois filmes, no caso, são bem diferentes um do outro. É, gosto mais do primeiro, o segundo, acho que, assim, eu não veria de novo. A atmosfera sombria do primeiro, a forma de apresentar os vampiros, a ambientação, tudo, a caracterização dos personagens, tudo foi um acerto. Já o segundo tentou copiar a maioria das coisas do primeiro e, na verdade, acertou longe, sabe, no que eles queriam. E era isso que eu tinha pra falar sobre os dois filmes de Trinta Dias de Noite. Gostaram do vídeo? Gostam dos dois filmes? Não gostam do segundo? Gostam mais do primeiro? O que vocês acham? Coloca nos comentários que eu quero muito saber. E se inscreve aqui no canal pra próximos Domingos de Terror. Gente, um grande beijo pra todos, até o próximo vídeo e tchau. E se inscreve aqui no canal. E se inscreve aqui no canal. E se inscreve aqui no canal.